Olá pessoal, eu perguntei lá na fanpage do meu blog se vocês gostariam de ver um vídeo de organização e limpeza de quarto, e muitas pessoas falaram pra eu gravar sim, e também muita gente pede tour pelo meu quarto, só que eu não tenho tanta coisa, acho que não vale a pena mostrar tudo assim, então eu resolvi gravar este vídeo que dá pra vocês verem o que tem no meu quarto, e ao mesmo tempo ver como eu limpo e organizo, nesse dia ele tava bem bagunçado, e eu deixei ele até ficar assim do jeito que vocês estão vendo no vídeo agora, bem limpinho, então vamos lá, pra começar eu abro a janela pra entrar no sol, e escolho uma playlist no youtube pra ouvir música, porque música é muito importante no dia de faxina, daí eu vou pra cama e separo as roupas de cama que eu preciso lavar, as que eu não vou lavar, geralmente cobertor não precisa lavar com tanta frequência, então eu dobro e guardo ali, e as roupas de cama que precisa guardar com uma, que precisa lavar com mais frequência, eu levo até a lavanderia pra lavar, eu não tenho guarda-roupa no meu quarto, como vocês viram no tour, então não é um quarto tão difícil de limpar, eu vou limpar o criado mudo, então vou tirar tudo que tem em cima dele, geralmente tá com mil coisas em cima dele, e eu vou limpar. Toda limpeza praticamente no meu quarto eu faço com esse paninho, esse papel, que na verdade ele vira pano quando você molha, ele é bem legal, junto com esse produtinho de casa e perfume, que é o que a minha mãe indica, eu não sou expert em limpeza, então a minha mãe fala, passa esse aqui que tá bom. Aí eu limpei todo meu criado mundo, e aí eu vou organizar com as coisas que eu realmente gosto de ter em cima dele, e as coisas que estavam ali sobrando, eu guardo no lugar que elas são mesmo. Depois eu vou limpar a minha esmalteira, gente, eu tiro todos os esmaltes, todos os enfeites, e eu vou limpar todos os antares da esmalteira, com um paninho também, daquele que eu mostrei, e com o mesmo produto, que é o casa e perfume. Então praticamente o quarto inteiro eu limpo com isso, então a gente vai limpar bem, como isso dá muito trabalho, eu não faço com muita frequência, tá? E aí eu limpo esmalte por esmalte pra tirar bem o pó. Quando eu tenho rinite alérgica, é importante que tudo seja muito bem limpinho, pra não ficar pó no quarto. E aí está pronto, limpo e organizado, eu vejo também se tem algum esmalte que eu preciso jogar fora, eu não tenho. Nessa caixa eu guardo ela embaixo da minha cama, pra otimizar espaço, e eu tenho chapinha, secador, miracur, babyliss, enfim, várias coisas, então eu tirei tudo e limpei, com um paninho também, aquele produto, pra tirar os cabelinhos, que geralmente fica, e tentei organizar, deixar organizado. E voltei pra debaixo da cama. Depois eu guardo as coisas que não são no quarto, geralmente tem umas roupas jogadas, que às vezes eu tiro a roupa ali no quarto mesmo, então eu tiro e levo lá pro quarto onde ficam as minhas roupas. E aí eu vou pra esse imóvel. Nesse imóvel, que na verdade ele é de plástico e eu preciso comprar um novo, eu coloco geralmente os recebidos, os produtos que eu preciso testar, fazer resenha, enfim, essas coisas. Então tem muita amostra, tem muito produto, às vezes eu até esqueço que eu tenho produto ali. Então eu tenho que deixar sempre bem organizadinho. Então eu tiro tudo que tem na gaveta, limpo e deixo de forma organizada, pra que quando eu abra eu vejo aquilo e falo, putz, posso fazer uma resenha disso, falta testar esse produto, sabe? Então tem que fazer de uma forma mais organizada. Eu coloco as almocinhas lá atrás e eu tenho toalhinhas ali sempre pra eu colocar na minha penteadeira. Eu vou repetir esse processo nas outras gavetas também. Se vocês quiserem um tour desse imóvel e da minha penteadeira, vocês deixem aqui embaixo nos comentários que eu gravo pra vocês. Porque nesse vídeo de organização eu não quis mostrar tão detalhado, senão fica muito grande. Mas se vocês quiserem um tour atualizado, eu mostro pra vocês, tá bom? Só comentar aqui embaixo. E aí eu limpo em cima com o mesmo paninho e produto e ajeito lá. Olha essa penteadeira que bagunça, gente! Quem grava vídeo, faz maquiagem, enfim, sabe que não dá pra deixar organizada. A gente vai usando uma coisa e vai tacando sempre em cima. Então a primeira coisa que eu faço é tirar tudo pra poder limpar bem. Então eu vou tirando, 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 pra poder limpar minha penteadeira inteira. Eu vou usar esse mesmo produto da Casa Perfume e vou passar também com aquele paninho aqui, com aquele tecidinho lá. Não sei como eu falo, gente. É um papel quando você molha e vira tecido. Procurei no mercado. Ele é excelente. Ele é bom que você não precisa ficar lavando pano e tal. É bem legal. E aí eu limpo minha penteadeira inteira. Em cima da minha penteadeira da bancada eu tenho um plástico. Então eu limpo esse plástico em cima, embaixo e limpo o móvel e depois volta o plástico. Se tiver muito sujo, eu recomendo que você troque o seu plástico, caso você tenha o plástico, tá? Ele é bom pra proteger. E daí eu também limpo meu acrílico, tiro todas as maquiagens, limpo. E nesse acrílico eu gosto de colocar as maquiagens que eu uso muito. Aquela maquiagem que no dia a dia eu preciso ter fácil acesso, sabe? É tipo, preciso de uma base, tá ali. É uma coisa que eu sempre uso. Então é isso que eu deixo no acrílico. Se é uma coisa tipo sombra que eu não preciso no meu dia a dia, eu tiro e guardo na gaveta com as sombras. E aí essa panadinha eu guardo meus perfumes. Então é a mesma coisa. Eu tirei todos, limpei e volto eles colocando de uma maneira organizada. Eu coloco os maiores atrás e os menores na frente, tá vendo? Aí eu vi que não ficou bom, aí troquei. E eu coloco os desodorantes também porque eu gosto de já passar o desodorante e passar o perfume. Então desodorante pra mim sempre tem que estar de fácil acesso. Daí eu coloco também os algodões, o potinho com cotonete, já substituo o que precisa. E tiro os meus pincéis pra lavagem, né? Já que a gente tá limpando vamos aproveitar pra lavar tudo. E aí eu coloco a toalhinha. Eu sempre tenho uma toalhinha na minha penteadeira. Enfim. Daí nós vamos pras gavetas. Todas as gavetas são os mesmos processos. A gente vai tirar tudo, limpar e organizar. Ver o que não é da gaveta e tal. Eu também já vou vendo quais produtos já acabaram ou estão vencidos e tudo mais pra ir tirando e colocar separado ou no lixo ou pro vídeo dos produtos acabados. Então eu já, nessa limpeza do quarto, eu já vou vendo o que eu esqueci de tirar. E aí eu faço isso com todas as gavetas e a penteadeira fica assim. Lembrando, se vocês quiserem o tour pela penteadeira atualizada, deixa aqui embaixo nos comentários que eu mostro todos os detalhes pra vocês. Tá bom? Depois que eu limpei a penteadeira, eu vou limpar a cama. Eu passo o paninho até na cama, assim. E aí eu vou colocar a roupa de cama. Então eu coloquei uma roupa de cama limpinha e tudo mais. E aí eu vou colocar esse gredom pra cobrir, que eu tô usando ele de coxa, assim. Que minha mãe me deu, ela comprou nas ele e eu achei super fofo. E daí eu coloco os meus ursinhos, o Mickey e a Minnie, que eles são lindinhos. E depois que eu arrumei a minha caminha, eu vou para o chão. No chão você pode passar o produto de chão seu preferido, conforme o seu piso. Eu passei o que a minha mãe mandou, que eu não sei o nome. Junto com um pouquinho de água e esse rodo, que é maravilhoso, gente. Esse rodo, ele tira todos os cabelinhos. E daí passo bem o paninho em todo o quarto pra ficar bem cheirosinho. Eu gosto de passar o pano por último. Pra algumas pessoas isso é estranho, mas eu gosto. E eu esqueci de filmar pra vocês limpando o espelho, mas eu passo só um pouquinho seco nos espelhos mesmo, porque até agora eu não achei um produto que realmente de bom pra limpar os espelhos. Se você souber, deixa aqui embaixo nos comentários. E aí o meu quarto fica assim, limpinho. Ele é bem simples, né? Mas vocês queriam muito ver. E eu espero que vocês tenham gostado. Me seguem lá nas redes sociais. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!